Olá, acho que estou ao vivo já. Muito bem, vamos para o primeiro na roda do ano, primeiro programa na roda com o Fernando Blanco, neste dia 13 de janeiro de 2020. Opa, Jorge Panari entrou, muito boa noite amigão. Começando a primeira transmissão do ano, do ano que promete ser muito importante. Olha, o Márcio Ricardo Copo de Joinville entrou também, boa noite Márcio. Marcelo Lopes, nosso sócio aqui no projeto Ciclismo Pro. Ciclismo Hoje, Ciclismo Pro. Bom, Alisson, André Boleu. Boa noite turma, bem-vindos todos, bem-vindos. Tchau. 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 são 20 horas e 1 minuto. Pessoal chegando de férias. Férias, né, quem teve férias coletivas de trabalho nas semanas do Natal e Ano Novo, Então, foi por isso que eu acabei fazendo esse break do Na Roda de dezembro para cá, porque a maioria das pessoas acaba viajando, tem mais dificuldade de participar. Mas eu estava com saudades, porque eu acabei me acostumando de toda segunda-feira me preparar. A segunda-feira acabou se tornando um dia praticamente voltado ao Na Roda, onde eu faço pesquisa, penso nas coisas, converso com as pessoas. E estou feliz, estou bem feliz de estar aqui com vocês, bem motivado para esse ano, além dos meus projetos profissionais fora do ciclismo, mas com o ciclismo. Estou muito animado, vou explicar para vocês porquê. Bom, vamos lá. Já estamos aqui em 15 amigos participando. O primeiro item da pauta é a fusão do ciclismo hoje com o ciclismo pró. Bom, ciclismo pró, os mais antigos sabem que é a página que eu tenho há muitos anos. Eu comecei esse projeto com o Jorge Panara, lá atrás, há uns 7, 8 anos atrás. E depois o Jorge seguiu com outros projetos, como o Mundo Bici, que é a página dele, é o site, tudo estruturado. E eu fiquei com o ciclismo pró. Temos depois, foi criado um grupo chamado Ciclismo Hoje, onde eu fui convidado a participar, lá atrás também, há alguns anos. Aí eu dei uma sumida, aí eu voltei, voltei com muita vontade. E aí o Marcelo Lopes é que estava tocando o projeto praticamente sozinho. Aí eu fui cada vez mais aumentando a minha participação, a participação, até que a gente conversou e falou assim, bom, por que a gente não junta forças, né? Porque fica duas marcas diferentes, não é bom para qualquer projeto empresarial ou de comunicação. Essas duas marcas, elas acabam gerando confusão na cabeça das pessoas. E nós temos uma ambição bastante grande de fazer com essa marca Ciclismo Pró. Nós vamos divulgar aos poucos para vocês, né? Mas assim, o principal era que a gente queria ter a marca única, ter uma padronização de conteúdo, ter uma formatação também estética única e lançar novas coisas, né? A gente quer lançar bastante coisa, assim, bastante criativa e de mais interação com as pessoas. Acabei apertando sem querer aqui o meu celular, que eu estou com ele na mão, me vendo aqui para poder responder perguntas com mais facilidade. Bom, então, eu e o Marcelo a gente resolveu juntar forças e a gente vai divulgando uma série de coisas no decorrer do período, tá certo? Acho que todo mundo vai gostar desse novo momento nosso, Ciclismo Pró, Ciclismo Hoje, que agora passa a se chamar oficialmente Ciclismo Pró, tá bom? Aí tem um tema, tem um... Ah, vou ainda sobre o Ciclismo Pró, aqui no nosso grupo, né? Se vocês notarem, é um grupo que na maior parte das postagens, elas vêm de Minhas e do Marcelo. Nós temos duas pegadas mais ou menos diferentes. O Marcelo é um cara super dinâmico, ele está o dia inteiro caçando informação. Então, ele faz postagens bastante quentes, né? Acabaram de acontecer, quase coisa como se fosse um Twitter. Eu já tenho um estilo diferente. Eu acabo pegando temas históricos ou análises mais profundas, acabo escrevendo um monte. Então, eu acho que isso eu sempre gostei da coisa com o Marcelo, que é esse casamento de estilos, essa complementaridade, né? Não são dois caras iguais escrevendo sobre os mesmos assuntos. Eu e o Jorge Panara já tínhamos essa coisa, apesar dele ser um cara de texto grande também, denso, mas ele tinha interesses editoriais diferentes dos meus. Eu ficava muito com a coisa da corrida, da equipe ciclista, mas sempre pensando em corrida. E ele é um cara que tem visões de mercado, da indústria. Um cara com uma cabeça mais ampla que a minha, nesse sentido. Então, eu fico feliz de trabalhar com pessoas que são diferentes de mim, que fazem coisas que eu não faço, que fazem coisas melhores do que eu naqueles assuntos. E é isso que eu quero passar muito para vocês, e nessa coisa toda de CBC, que a gente vai falar mais tarde, é que a gente precisa se cercar de pessoas diferentes. Gente igual a gente não precisa, já tem a gente mesmo, né? Então, eu não preciso do Fernando Blanco 2 para me ajudar, eu preciso de alguém diferente de mim, que faça coisas que eu não sei fazer, né? Eu não tenho habilidade, né? Ou vontade, interesse, o que que seja, né? Enfim, mas então, a maior parte das postagens vem minhas e do Marcelo. Como é um grupo fechado, obrigatoriamente fechado, não dá mais para abrir esse grupo, nem que a gente quer, não dá, o Facebook não permite, porque ele ficou grande demais. Então, o que que acontece? A gente gosta que vocês postem também, tragam ideias, temas, enfim, e postem. Só que a gente é um pouco chato, esse é o problema, porque a gente não quer tornar o negócio, sabe, sem perna em cabeça, e ele andou ficando sem perna em cabeça recentemente. Então, o que que acontece? Nós queremos que vocês postem temas que sejam originais, coisas que não estão por aí. Então, muitos amigos nossos que participam no dia a dia com a gente, nos mandam temas assim, ah, o cara viu um link em algum lugar, e pô, tipo, manda aí, posta aí. Mas não é assim que a gente trabalha. Todas as nossas postagens, elas têm uma característica, ela é original, ela foi produzida por nós. Então, por exemplo, hoje um amigo nosso propôs uma coisa muito legal, que são as vitórias do Mathieu Van Der Poel no Tour of Britain, na volta do Reino Unido. que a página, enfim, a entidade que fez a, organizou a competição, juntou as três vitórias da etapa dele num clipe. Então, tem as três vitórias do Van Der Poel nesse clipe, e aí você vê coisas espetaculares da força do cara. Acontece que o que que ele fez? Ele pegou e mandou pra gente, assim, o link, sem dizer o que é. E a gente não publica, assim. Eu gostaria muito que ele mandasse de novo, explicando, vejam aqui os vídeos, o vídeo das vitórias do Van Der Poel, mostra como ele tem potência, sprints, explica por que que você está mandando aquele vídeo pra gente, com uma foto, ou seja lá o que for. A gente só não gosta de pegar a matéria dos outros, salvo se for uma matéria que venha, por exemplo, da organização do Tour of Twitter, ou uma matéria que venha da Quickstep, ou de quem for. Internacionais. A gente não fica repassando material dos outros aqui no Brasil, porque não tem sentido. Eles não repassam os nossos, a gente não repassa deles também. Mas o que a gente tem que fazer é explicar, dar sua opinião, por que você está postando isso, tá bom? Por exemplo, hoje um amigo nosso postou propôs uma postagem sobre o Pantani. Ontem também, tipo assim, o recorde de Alco de Ruiz ainda é do Pantani. Legal. Então tem uma foto do Pantani e está a explicação. Aquilo está explicado. E não simplesmente uma foto e procure entender, né? Então é isso. Eu queria muito que mais pessoas enviassem postagens, sejam em filmes ou vídeos ou fotos, mas explicando o porquê está enviando, a lógica, a opinião, tá certo? Então, por favor. Olha, quem entrou aqui é a Cláudia Carcerone, Gilet, a Bonsoir, Merci. A Cláudia Carcerone é provavelmente a maior ciclista da história do Brasil. Ela, enfim, tem uma trajetória maravilhosa, tenho muita vontade de um dia escrever sobre ela. Ela mudou-se para a Europa, hoje ela tem cidadania francesa e compete pela seleção francesa. Na categoria Masters, ela ganhou múltiplos campeonatos mundiais e a maioria das pessoas mais velhas que acompanham o ciclismo mais para trás, quando ela vivia no Brasil e era mais jovem, competia na elite, ela é uma lenda, né? Mas a gente acabou perdendo contato com ela porque ela ficou na Europa e se naturalizou francesa. Uma pena, porque a gente teria uma brasileira ganhando muitos títulos, né? Mas a Cláudia Carcerone é fenomenal. Muito feliz de tê-la aqui conosco, né? Enfim, então postagens, postem, por favor, mandem as suas histórias e expliquem por que ela merece ser contada, né? Bom, agora vou para o outro tema. Vocês sabem, é uma coisa esquisita, eu pessoalmente acho esquisito, mas eu fui obrigado a aceitar que a década, ela termina no ano 9. Na minha cabeça, a década teria que terminar no ano 0, mas não. As décadas começam no ano 0 e terminam no ano 9. É assim que oficialmente o mundo considera. Portanto, no dia 31 do 12, recém passado, acabou a década de 10 do terceiro milênio, né? Então, assim, acabou a segunda década, né? E aí, eu fiz uma análise. Quem foram os melhores ciclistas da década que se encerrou? Alguém já pensou nisso? Eu acho que não. Eu não vi escrito isso em lugar nenhum. Então, eu vou contar para vocês o meu estudo. Primeiro assim, vamos lá. Ciclistas, provas de um dia. Quem vocês acham... Atenção, isso é uma pergunta. Quem vocês acham, na opinião de vocês, quem foi o melhor ciclista da década em provas de um dia? Cronômetro. Valendo. Escrevam aí, por favor. Eu vou olhar aqui as respostas. Quem foi o melhor ciclista em provas de um dia? Olha, quem será, na opinião dos amigos e amigas? Está correndo tempo. Quem foi o melhor ciclista em provas de um dia na década que se encerrou? Começou em 2010 e acabou em 2019. Portanto, não adianta pensar que o cara que ganhou em 2009, 2008, 2006... Não, 2010 a 2019. Vamos lá. Eu quero saber o que vocês pensam. Quem foi o melhor ciclista de provas de um dia nesta última década? Ninguém respondeu ou a internet está lenta aqui? Olha, Vanderlei Campos e Campos dos Goitacazes... Ah, não, perdão. Campo Grande, Campo Grande, Rio de Janeiro. Que legal. Muito feliz com a sua mensagem. Vamos crescer juntos, e o Vanderlei? Vamos crescer juntos. Ciclismo carioca tem uma história bonita. Vamos recuperar isso. Bom, ninguém respondeu. Então, eu vou contar para vocês quem foi o melhor ciclista em provas de um dia. Peter Sagan. Peter Sagan foi o melhor ciclista da década. Sabiam disso? Por quê? Eu considero, para definir quem é o melhor ciclista de um dia, é vitórias em Monumentos, Milano-Saint-Reno, Rondevan-Vlaanderen ou Tour de Flandres, Liege-Baston-Liege, Paris-Roubet e Giro de Lombardia. Essas cinco. Mais o campeonato mundial. Seis provas de um dia, do máximo, do topo do escalão. Quem ganhou mais provas nesse perfil, sabe quem foi? Peter Sagan. Ele foi três vezes campeão mundial, ganhou o Rondevan-Vlaanderen e ganhou uma Paris-Roubet. Cinco vitórias. Ninguém fez igual. Sabiam disso? Estranho, não é? Porque a gente pega ciclistas como Tom Bunen e Fabiano Cancellara, eles ganharam na década passada e nessa década. O Sagan não, ele é um cara mais jovem, então as vitórias deles todas caíram nesta década. Em segundo, vem o Filipe Gilberto. Filipe Gilberto ganhou quatro provas top de um dia, ganhou um campeonato mundial e três provas Monumentos. Ele ganhou um Ronde, um Roubet, Roubet uma vez, e uma Lombardia. Quatro vitórias. Três Monumentos e um Mundial. O Sagan é bem ao contrário, né? Três Mundiais e dois Monumentos. Em terceiro lugar, vem o Fabiano Cancellara. O Fabiano Cancellara, o suíço, ganhou três vezes o Ronde Van Blanderen e duas vezes a Paris-Roubet nesta década. Nesta década. Na década anterior, o Cancellara ganhou também uma Paris-Roubet e também uma Milano-Saint-Rémo. Ele tem sete Monumentos no total, né? Aí você vai me dizer assim, ué, mas por que você acha que o Filipe Gilberto vale mais do que o Cancellara se os dois têm cinco conquistas? Eu falei errado, faz desculpa. O Filipe Gilberto ganhou Ronde, Roubet, Liege e Lombardia, mais o Mundial, são cinco. O Cancellara ganhou cinco também. Porque, na minha avaliação, isso é a minha opinião, cada um tem a sua, eu acho que vale mais ganhar de forma diversificada. O Filipe Gilberto ganhou cinco grandes provas, né? Das provas top. Só que foi uma de cada, ou seja, ele mostrou muita versatilidade enquanto Fabián Cancellara era um homem de pavê. Nesta década ele ganhou cinco vezes. Três Ronde, dois Roubet. Depois vem o Tom Bunen, que era o grande rival do Cancellara. Apesar de eles terem praticamente a mesma idade, o Bunen explodiu muito mais cedo do que o Cancellara. Então, ele teve mais vitórias na década anterior do que o seu rival suíço, né? Então, o nosso Belga aqui, ele ganhou nesta década que acabou, um Mundial, um Ronde e um Roubet. Uma vez Roubet. Acontece que, na década anterior, ele ganhou mais duas vezes o Ronde e mais três vezes o Roubet. A diferença entre os dois é que o Bunen ganhou o Mundial, Cancellara não. Eles empataram no Ronde e o 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 Ronde. Em Roubet, em Roubet, o Bunen ganhou de quatro a três e empatou com o Roger de Waimin no recorde de vitórias. Aliás, para quem nunca leu alguma história minha nesse sentido, o Tom Bunen, nós tivemos a sorte de ver Tom Bunen correr e ele é o maior ciclista da história dos pavês. Ele é o maior. Ele tem o recorde, ele é o recordista em Roubet com quatro o Roger de Waimin. Três vezes o Ronde e 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 o Ronde. mas também na Gent-Webergen, que é uma clássica, não é um monumento, mas é uma clássica, ele também venceu três vezes junto com outras pessoas, outros subistas. Se você vai para as semi-clássicas, aí ele tem um caminhão. O E3, Grand Prix E3 de Harrelbeck, ele venceu cinco vezes, que é talvez a mais dura das semi-clássicas belgas. O homem é um fenômeno. E em quinto lugar, olha que barato. Então, primeiro, Sagan, segundo, Gilbert, terceiro, Cancelara, quarta e quinta empatado, dois caras, dois homens de Grand Tour, a gente pode pensar assim. Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali, os dois, olha só, dois caras que se preparam para correr, geralmente, as grandes voltas e que foram os quintos colocados, empatados, na minha opinião, no negócio de quem foi o melhor ciclista da década em prova de um dia. Olha, Valverde ganhou uma vez o Mundial e duas vezes o Liege. O Vincenzo Nibali ganhou uma vez San Remo e duas vezes a Lombardia. Aí você desempata, que você prefere ganhar um Mundial e duas Lieges, como foi o caso do Valverde, ou ganhar uma San Remo, duas Lombardia. É porque essas provas, o Liege e Lombardia, é muito comum em ciclistas de Grand Tour vencer. Isso aconteceu ao longo da história, muitas vezes, né? Porque elas são muito pesadas, são terrenos muito mais pesados. Tem subidas muito mais longas, muito mais longas. Quem correu nelas diz, não gosto de ver uma subida que agarra na bicicleta, a bicicleta não sai do lugar, é um negócio muito mais pesado. Dei por lá, de centro de carro, nunca pedalando, né? Mas é isso, então. Agora vamos para os ciclistas de Grand Tour. Quem foi o grande ciclista de Grand Tour nesta década? Nesta década. Não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar. Chris Froome, de longe. Chris Froome, de longe. Ganhou o Tour quatro vezes, ganhou o Giro uma vez e ganhou a Vorta duas vezes. Lembra que ele acabou de ganhar uma de presente, porque o Juan Cobo foi desclassificado da Vorta, acho que de 2011 ou 2012, agora não me lembro, tá? O segundo ciclista da época, então vamos lá. Froome, sete vitórias em Grand Tour, sendo quatro do Tour de France. E depois vem o nosso 20 anos Unibar, o segundo melhor ciclista de Grand Tour desse período. Uma vitória no Tour, duas no Giro, uma na Vorta. Bela, quatro vitórias. Quatro vitórias em Grand Tour, o que o torna, faz parte daquele grupo pequeno, se eu não estou enganado, está em oito ciclistas, ou nove no máximo, que ganharam os três Grand Tour. O Chris Froome, quando quis correr o Giro, é porque ele quis entrar nesse panteão sagrado de ciclistas que venceram os três Grand Tour. Depois dele, vem o Alberto Contador, em terceiro lugar, com um giro e quatro vitórias na Vorta. Um giro e quatro vitórias na Vorta. O Contador ganhou um outro giro e ganhou dois Tour de France na década anterior. Curioso, né? Então, a gente não está comparando os ciclistas ao longo das suas carreiras, nesta década. Então, o Contador é o terceiro. E em quarto é o Nairo Quintana, com um giro e uma Vorta. Você vê, com apenas duas vitórias, o cara já é o quarto melhor. Isso mostra como fica esparramado, como fica esparramado as vitórias nas competições. A gente ouve falar tanto... Pô, são dez anos, são três Grand Tours. Então, você imagina que vários ciclistas ganham duas, três, quatro vezes? Não. Ciclismo de Grand Tour, gente, é uma coisa que... Isso, não estou falando de alegre. Ciclismo de Grand Tour é concentrado. Poucos nomes vencem muitos Grand Tours. Não é uma coisa que muita gente ganha um pouquinho. Não. Poucas pessoas, poucos ciclistas ganham muitas vezes. O Tour de France, então, é o mais clássico, é o mais concentrado. Ao longo da sua história, tem aqueles fenômenos que ganham. Por quê? Porque ele é o mais competitivo, ele é o mais difícil. Não porque tem as montanhas piores. Não, não é isso que torna uma corrida mais difícil. Quem é ciclista de competição sabe do que eu estou falando. Mas quem não é, precisa entender o seguinte. Não adianta você botar uma corrida que tenha Mortirolo, Alpe de Ruiz, Angliru, Zoncolan. Não adianta. E bota 10 pangarets, 150 pangarets para correr, vai ser um arrasto. Por outro lado, você pode fazer uma corrida com uma mesa, que não é uma mesa de bilhar. Com os caras enlouquecidos, vai começar uma corrida muito mais rápida, difícil e dura. Então, você pega, por exemplo, um exemplo que eu estava discutindo esses dias. O campeonato mundial de Torra, no Qatar, que foi há três anos, Torra no Qatar era plano, 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 plano. Então, você imagina que iriam chegar a 150 ciclistas para o sprint, não é? Pois é, não. Porque aquele calor insuportável do deserto, ele estragou o organismo e foi rachando aquele pelotão. E o sprint final, que ganhou Peter Sagan, segundo foi Cavendish e terceiro Tom Boone, tinha, não sei, algo como 14, 17, assim, não chegou a 20 ciclistas que vieram o sprint. Quando você olha a classificação, Sagan, Cavendish e Boone, você pode pensar assim, bom, deve ter sido um pelotão maciço que veio para a chegada. Não. Porque eram 14, 15, 16, sei lá, um número assim, e os homens mais rápidos venceram naquele momento. Mas, então, o Tour de France, ele não é a volta mais dura em termos de percurso. Já foi. Não é mais. Acontece que os melhores vão na sua melhor forma. Então, ela se torna uma prova muito mais seletiva. Muito mais competitiva. Ela é mais difícil. Os ciclistas vêm ao máximo, esticam ao máximo. E aí você tem um fenômeno. Numa prova menos dura, que não tem tanta gente correndo no pico da forma, o fenômeno não está lá. O fenômeno não está no giro. O fenômeno não está na volta. O fenômeno está no Tour. Por isso que você tem Merckx, você tem Rino, aí você tem Indurain, aí você tem Lance Armstrong, aí você tem agora, era para ser o contador, mas o contador cometeu vários erros na sua carreira em termos de escolha do calendário, depois ainda foi punido, perdeu o Tour de France, mas o contador era para ter cinco sem dificuldade. Mas ele optou por fazer dublê, giro, tour e dançou. E aí nós temos o Chris Froome, que é uma figura que realmente entrou para a história. Eu realmente aposto, na linha Bianchi, que ele não vai ganhar o quinto Tour de France dele, mas ele tende a ficar com quatro Tour de France que ninguém acabou na vida ficando. Você tem os caras que ganham cinco vezes, os caras que ganham três vezes. Quatro, ninguém parou no quarto. Então, o quinto da minha lista aqui é o Tom de Moulin, que só ganhou o giro de Itália, mas ele tem em alguns segundos lugares importantes. Então, eu acho que dos caras que ganharam o Grand Tour uma vez, para mim é o Tom de Moulin. Ainda que alguém possa dizer, ah, puxa, mas o Thomas ganhou um tour, o tour é mais importante que o giro, o Bernal ganhou o tour, é mais importante que o giro. Mas eu considero que o Tom de Moulin foi um ciclista mais visível, mais importante, que gerou mais alegria para a gente que curte. Então, para mim, o Tom de Moulin é o quinto melhor ciclista da década, apesar de ter ganhado só uma vez. Então, vamos lá. Chris Froome, Nibali, Contador, Quintana e Dumoulin. Aí eu fiz uma análise das equipes. Qual foi a equipe da década quando o assunto é Grand Tour? Alguém tem alguma dúvida de quem foi? Qual foi essa equipe? Gente, eu fiquei impressionado, porque essas coisas a gente não para no dia a dia para pensar. Mas quando você vai analisar, essa Sky Bar e Neos foi uma ignorância. Uma ignorância. Eles venceram 10 Grand Tour. 10 Grand Tour. 7 vezes com o Froome, foram 4 Tour de France, 2, 2 vueltas e 1 giro. Depois teve um Tour com Thomas, um Tour com Bernal e um Tour com Bradley Wiggins, que a gente já estava nem lembrando mais. Foi em 2012, faz pouco tempo. 8 anos, essa vida acelerada que a gente vive hoje. 8 anos é uma eternidade. Pois bem, 10 Grand Tour. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que me chocou o quadrado. Na história, é a equipe de marca que mais venceu o Grand Tour em uma década. Dá para acreditar nisso? 10 Grand Tour em uma década. Nenhuma equipe vencer. Aí eu fui fazer as minhas análises e a número 2 tem duas empatadas. Tem a equipe lá de trás, dos anos 70, a Montaigne, que é do Edi Merckx, que venceu 9 vezes. E ele venceu as 9 vezes. Ele venceu pela Montaigne 4 Tour de France, 4 vezes o Tour de France, 4 vezes o Giro de Itália e uma vez o Alvore da Espanha. 9 vezes. A equipe do Bernard Rinault e do Lohan Fignon também ganhou 9 vezes. Essa equipe se chamava primeiro Rinault Gitane, depois ela mudou de nome e virou Sisteme U. Sisteme U. Aí também foram 9 vezes, com o Bernard Rinault e com o Lohan Fignon, que venceu o Tour de France, o Giro de Itália. O que mais? E depois dessas 3, vem a nossa equipe Banesto, a nossa querida equipe Banesto, que já foi Reynolds, que depois virou hoje em dia a Movistar. Ela venceu 8 Grand Tours. 7 do Miguel Indurain, que venceu 5 vezes o Tour e 2 vezes o Giro. Mais uma do Abraham Olano, que venceu uma vez a Vuelta. Então foram 8 vitórias dessa equipe na década de 90. Foi uma equipe absolutamente dominadora. Repararam como nós temos uma equipe por década. Moulteni do Merckx, depois você teve nos anos 80, dominando Rinault Gitane, Barra Sisteme U. Depois Banesto do Indurain, Olano. Aí você disse, bom, mas na década do ano 2000? E o US Postal Service ganhou 7 Grand Tours. Ganhou 7 Tour de France com o Lance Armstrong. E foram todos apagados dos registros, né? E essa é a historinha. A equipe do senhor David Brailsford, David Brailsford da Sky, hoje é o Ineus, é a maior equipe da história dentro de um único decente. Não da sua história inteira, porque aí o Merckx... Bom, se bem que o Merckx correu antes pela FAEMA, pela FAENINO, né? Que era uma equipe mesmo, não mudou de nome, só era outro grupo esportivo, né? Mas é isso. Então, interessante, né? Nós estamos vivendo uma era onde nós vimos o maior ciclista dos pavês e a maior equipe de Grand Tours da história. Louco, né? E na equipe de provas de um dia, que aí não conta o campeonato mundial, também eu acho que ninguém tem dúvida, o Wolfpack, né? O Wolfpack, a matilha de lobo da Dekulmink Quickstep, que até retrasado chamava-se Quickstep, venceu 8 monumentos. 8 monumentos. Quase que um por ano, né? Decene, 10 anos. Oito monumentos. E foi uma a Saint-Rémy, três vezes o Rondevon-Glanderen, três vezes a Paris-Roubert, e uma vez a Liege, Bastogne-Liege. Minhas amigas e meus amigos, eu nem fui procurar o segundo. Eu tenho um quadro com cinco monumentos, um do ladinho e um do outro. Eu bati o olho assim e falei assim, não adianta procurar, porque o resto é tudo esparramado. Equipe que ganhou duas vezes é lucro. E eles ganharam oito. Não é incrível isso? Agora, sabe o que é mais incrível? É que apesar dessa dominação absurda, esses caras ainda têm problema para arrumar patrocinador, para conseguir dinheiro. Para o dono da equipe, que são os investidores que estão lá por trás do Patrick Lefebvre, ganharem dinheiro de verdade. Então, o ciclismo é um negócio que tem que ser estudado, eu já falei isso umas duzentas vezes aqui no Brasil. Fora é a mesma coisa. Não se ganha dinheiro de verdade no ciclismo. É um negócio... Então, é isso. O Wolfpack, Maíra, longe, nas provas de um dia, Sky News, a melhor equipe de longe, dentro do mundo das voltas. Em segundo lugar, aliás, no mundo das voltas, foi a Movistar, porque goou três vezes. a segunda melhor equipe ganhou apenas três Grand Tours em dez anos, ou seja, em trinta oportunidades. Trinta oportunidades. Foram dez Tour de France, dez Giro de Itália e dez Vuelta a Espanha. A Movistar, que foi a segunda melhor, ganhou apenas três das trinta oportunidades que teve. Duas vezes com Nário, Giro, Vuelta, e uma vez Carapaz, com Giro. Ou seja, 10% das tentativas que ela fez. Ganhou por equipes. Eu podia ter considerado a classificação por equipes, mas infelizmente ninguém dá muita bola, nem aqui, nem no mundo. Melhor equipe, né? Vai lá no pódio, tem que fazer uma festa, e obviamente eles divulgam as suas classes. Mas o campeão é o campeão na classificação geral, né? Certo ou errado, tudo funciona desse jeito. Então, eu não considerei isso, consegui, considerei pelo vencedor na classificação geral. Ineus, 10. Das trinta provas que a Ineus, olha só, dos trinta Grand Tours que a Ineus largou, neste decênio, a Ineus ganhou 10. 33,33% das largadas, né? É um negócio fenomenal. Fenomenal, fora de qualquer parâmetro. Alguém já tinha pensado dessa forma? Eu não. É óbvio que eu tinha na cabeça que eles são dominantes, dominantes, você não para pra pensar que em 10 anos, uma década, você tem 10 provas do tour, 10 do giro, 10 da moeira, e os caras ganharam 10 das trinta, né? Absurdo. Bom, próximo tema, próximo tema, Fernando Banco na CDC. Fernando Banco na CDC. Olha só, quando eu comecei o Na Roda, quando eu comecei o Na Roda, aquilo, esse programa, ele fez muito bem pra mim, pessoalmente, emocionalmente, eu me senti uma pessoa mais feliz depois que eu passei a me comunicar com vocês através dessa iniciativa aqui. E puxando os assuntos, puxando os assuntos, aquilo foi mexendo comigo, mexendo comigo. Eu sou um cara que começou a andar e correr de bicicleta em 1977, quando o mundo do ciclismo era incomparável com o mundo de hoje, e aí não é dizer melhor ou pior. Era radicalmente diferente. Eu vou falar uma coisa que pode parecer piada, de tão absurdo que é, mas era assim mesmo. Em 1977, se você visse alguém usando uma camisa de ciclismo em uma bermuda de ciclismo e tivesse montado em uma bicicleta de corrida que, aliás, só tinha a tal da bicicleta de estrada, também vulgarmente chamada de speed, não havia mountain bike em 1977, nem perto. Então, se você vir alguém, como eu estou montado em uma bicicleta, jamais usando capacete, porque ninguém usava capacete pra treinar, a pessoa olhar e dizer assim, é ciclista de corrida, é um corredor de bicicleta. Porque não há, seres humanos não pedalavam de forma por lazer, por forma de treinar com os amigos, por treinar numa assessoria objetiva, nada disso acontecia. Quando passava um cara, vestido de ciclista, ele era corredor de bicicleta. Hoje, os corredores de bicicletas formam uma fração das pessoas que andam de bicicleta, treinam forte, mudou muito. A importação hoje é escancarada, antigamente, os caras brigavam a tapa pra conseguir uma bicicleta importada. A melhor equipe do Brasil durante muitos anos, a Pirelli, por exemplo, ela, uma empresa riquíssima italiana, o Pirelli, os caras não usavam todas as bicicletas iguais, cada um deles, o Unger usava uma, o Silvestre usava outra, o Renato Ferrara usava outra, cada um usava uma bicicleta diferente, só a Calói usava sempre bicicleta Calói, ou seja, era um mundo completamente diferente. Então, assim, bom, mas eu comecei nessa época, como eu já falei 500 vezes, eu era um pangaré, eu gostava de correr em Santos, porque eu não gostava de subir, a São Paulo tinha subido, eu não treinava muito, sobrava sempre para ir a São Paulo, e me divertia correndo em Santos, quando os paulistas desciam para correr em Santos, aí eu brigava no sprint, chegava na frente até de um desses super famosos da seleção brasileira, correndo na categoria júnior, por exemplo, depois na elite eu nunca, nem cheguei perto. Mas enfim, aí eu parei de correr e foi nessa época, essa minha geração, saiu os melhores ciclistas, assim, a melhor geração do ciclismo brasileiro, quando eu falo geração, não é que naquela época teve um cara melhor do que o Murilo Fischer, não, o Murilo Fischer foi uma estrela junto com o Luciano Pagliarini, quase que solitárias, eram os dois correndo na Europa, depois o Rafael Andriato foi, os dois pararam, e hoje nós temos o Nicolas Sessler, que está lá, coitado, sozinho, é o único brasileiro numa equipe pro continental, né, que agora chama Pro Series, é o novo nome que se deu, o Tito Series, bom, Totinho, acho que chama, aí o que acontece, a minha geração se fez um monte de ciclistas maravilhosas, como foram correr na Europa, aí tem o Mauro Ribeiro, que é a etapa do Clube de France, etapa da Paris-Mince, o Renato Ferraro, que correu na Itália, o Mário Tifolini, por exemplo, da equipe dele, na Famine, Portugal, Portugal, Cássio Paiva Freitas, ganhou a volta de Portugal, na época que eram 21 dias, 21 etapas, a volta de Portugal era uma prova que era igual ao Tour de France, três etapas, uma coisa brutal do que tinha de montanha naquela volta a Portugal, volta a Portugal de bicicletas, é o nome oficial, ganhou a volta do Algarve, duas vezes, que hoje é uma prova super badalada, na época já era dificílimo, o Cássio ganhou duas vezes, Renan Ferraro, irmão do Renan, foi o primeiro ciclista a se profissionalizar no Brasil, Malvoa Boteca, depois foi o Vanderlei Magalhães, que era uma estrela aqui no Brasil, ganhou três vezes a 9 de julho, foi correr também na Bélgica, na equipe Lotto, num acordo com a Calói, que tinha Calói by Edmercs, e ele fazia muita promoção da Calói na Europa, trouxeram o Edmercs para o Brasil, imagina, você trazer o Edmercs para o Brasil, tem fotos deles pedalando juntos no Autógrafo de Goiânia, Tony Magalhães, irmão do Vanderlei Magalhães, que é nosso amigo também, o Vanderlei lamentavelmente faleceu há alguns anos, acho que uns 10 anos já que faleceu o Vanderlei Magalhães, talvez, enfim, foi uma geração de ouro, e essa geração, ela não teve uma sucessão no mesmo carílio. Nós tivemos grandes ciclistas depois dessa geração, mas essa geração não foi para a Europa, e aí eu não sei, eu tenho uma conversa marcada com o Macho Mai, que eu tenho adiado, que eu quero ouvir dele, tivemos o Hernandes Quadri Júnior, o Gilson Rangel, o Reginaldo Batateiro, grandes ciclistas, grandes ciclistas, mas que não foram para a Europa, não deram esse salto para a Europa, e eu preciso entender por quê, porque eu estava afastado do ciclismo brasileiro, eu acompanhava muito de longe, acompanhava o ciclismo europeu direto, ia para lá toda hora, tal. O meu conhecimento do ciclismo europeu vem pelo fato de eu ter trabalhado em multinacionais a vida toda, a maior parte na Europa, então eu era obrigado a viajar, ia cinco, seis vezes por ano para lá, e a cada viagem eu puf, esticava e ia a decorrida. E me fiava e me ia conversar com os caras, batia no ombro, oi, seu Greg Lemondo, bom dia, meu nome é Fernando Blanco, parabéns pelo seu quinto lugar no tour do Midi Libre, e o cara olhava assim, pô, como é que tu sabe que eu fico em quinto lugar no tour do Midi Libre semana passada sendo brasileiro? Pois é, eu sei, decorava a classificação de todo mundo. Eu fui criando essas amizades lá na Europa, alguns caras têm alta consideração por mim, e o Patrick Lefebvre é um desses, mas é porque eu sempre gostei muito do ciclismo internacional, eu sempre gostei do aqui também, mas aqui cansa a beleza porque a gente não tem informação, é um negócio que dá nos negros, você querer saber como é que os meninos foram lá na Argentina, puta, tem que ficar ligando com as pessoas para descobrir, né? A gente não tem tempo para isso, enfim, então é assim que a gente acaba às vezes desistindo, né, de cobrir o ciclismo brasileiro pela falta de informação, você tem que sair correndo, tem três, quatro corridas, e você não, como é que vai descobrir no escopo? Bom, enfim, aí esse negócio, esse comichão dentro de mim, por conta do problema na roda, e o comichão foi me levando para dentro dos problemas do ciclismo e foi me dando nos negros, eu até, vocês lembram, teve programa aqui que eu falei até palavrão, nervoso, que eu ia falando, comentando, ia ficando nervoso, 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 falei, olha, quer saber? Eu vou tentar arrumar esse troço, eu vou tentar arrumar esse troço. E aí eu falei, aqui no problema mesmo, assim, ah, eu sou candidato para o presidente da CBC. Nossa, o negócio começou, como assim, como assim, como assim, você é louco, não sei o que, mas você sabe do que você está se metendo e tal. E isso toda semana, toda semana, até que eu cheguei e falei com o presidente da CBC, que é o Vasconcelos, que eu conheço já de outros catavais, no passado fico bastante crítico a ele, hoje eu não sou. Hoje eu não sou. E eu vou explicar por quê. porque faz quatro anos que esse cara não tem dinheiro. Há dois, então, não tem dinheiro nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Você pode até discutir por que que não tem dinheiro. Mas o fato é que não tem. Eu estive semana passada, no sábado passado, num grande evento sobre marketing e governança no mundo esportivo. Foi um sábado inteiro aqui em São Paulo, e onde eu aprendi muitas coisas, conheci pessoas muito interessantes, inclusive um cidadão que talvez seja o próximo presidente do COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, que é que era a grana para a CDC. E a gente aprendeu coisas nesse evento que mostraram a trajetória do dinheiro, do fluxo do dinheiro dentro do ciclismo, ou dentro do esporte em geral. Gente, até os anos 80, simplesmente não havia dinheiro. Não havia dinheiro. O pai, eu acompanhava o ciclismo em Santos, eu corria, eu fui diretor da Liga Santista, e tudo mais. Bom, o pai do Claudio Diegues, da Memorial, o seu hilário, organizava as corridas de bicicletas em Santos, corridas maravilhosas, no gogó. Pegava cavalete da prefeitura, pegava uma ambulância da Secretaria da Saúde, chamava a polícia militar, tinha seis PMs em volta ali das ruas e fechava a avenida portuária, fechava a avenida da praia. Custo zero, ninguém cobrava nada dele. E isso mudou radicalmente. O que aconteceu? Veio o dinheiro do governo, principalmente na época do PAN de 2007, depois para a Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, foi essa loucura. Patrocínio. Banco do Brasil, Caixa Econômica, depois teve o dinheiro da Lei Zico, Lei Pelé, dinheiro da ciclista ganhando bolsa-atleta, ciclistas indo para as forças armadas, no caso do ciclismo, é a aeronauta, a FAB, mas em outros esportes eles estão no exército, na marinha, tem esportista em todo lugar. Mas as equipes e os organizadores de corrida, sem grana, na grande maioria das vezes. Aí você tem alguns homens que surgiram, teve aquela equipe Marcondes César, que era lá de São José dos Campos, que falou do Carlinhos, depois teve o Fulvico, do KID, e hoje nós temos a São Francisco Saúde, Libra, o Preto, do Danilo Terra e do Marcelo Donabella. Bom, dinheiro muito forte indo para a confederação. Aí você vai dizer assim, ah, o Vasconcelos não fez nada. Porque a gente tem memória curta. O que teve de volta ciclística, lembram antes dos 2016? Bom, o Tour do Rio não deve favor nenhum, acho que para a CBC nem para o governo, mas ela conseguiu, a Luisa Jucá, conseguiram ter incentivado o patrocínio da 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 Bradesco Seguros. Quantos tours do Rio maravilhosos nós tivemos, uns 4, 5, se não me engano. Teve volta do Paraná, volta do Rio Grande do Sul, volta de São Paulo, que a IASCOM fazia junto com a Globo. Turma, nós tivemos muita volta ciclística aqui. Só que o dinheiro acabou. Não soubemos, nós coletivamente, a CDC, a Federação, organizadores privados, não conseguiram arrumar mais dinheiro. É por isso que o ciclismo está se arrastando. Então, eu, e aí nós tivemos o escândalo do doping, né? Nós tivemos aquele escândalo coletivo do doping, que aí, o que aconteceu? Acabou com a nossa imagem. A nossa imagem, ela não era boa. Ela era neutra. Se você perguntasse assim para alguém do esporte, do cobre, o que você acha do ciclismo? Vai, vai aí, está fazendo corrida, os caras são esforçados, viz com uma medalha no campeonato pan-americano aqui, no campeonato pan-americano lá, são bons no paraciclismo, aliás, muito bons. não tinha uma imagem, não era o vôlei, né? Não era o vôlei. Mas depois, o que aconteceu? É que o escândalo do doping, a nossa imagem, ela derreteu. Derreteu. Aos olhos do cobre, eles não falam, eles pelo menos não falam publicamente, mas nós somos os dopados que atrapalham o trânsito. Essa é a nossa reputação na consciência geral das pessoas. são os dopados que atrapalham o trânsito. E você soma a falência do governo federal. O governo federal, depois do governo Dilma, quebrou. Quebrou. Esse governo agora que está botando o caixa do governo em ordem. E aí eu não quero nem falar de política, de ideologia, não tem nada a ver. O fato é que aquele governo quebrou o país, esse agora está botando o caixa em ordem, botando despesa, cortando corrupção e por aí vai. Gente, hoje o ciclismo e a CDC, eles não têm uma imagem forte e não têm um centavo mínimo para fazer qualquer coisa. Mínimo. É para pagar as contas para a entidade continuar operando. Aí eu pensei o seguinte, olha aqui, imagem, marca, o conceito de marca, o que você enxerga quando você vê o M lá do McDonald's, os arcos dourados, aquilo te remete a alguma coisa. Quando você vê uma marca Mercedes-Benz, quando você vê uma marca Bianchi, isso chama-se branding, branding, que vem de brand, que brand é marca. Então, o estudo da marca, os atributos da marca, o que essa marca representa? A nossa marca ciclismo e a marca CBC não representam coisas boas. E quando a tua marca não representa algo bom, o dinheiro não flui. Porque ninguém quer associar a sua marca numa marca pobre, uma marca fraca, uma marca que remete a escândalo de doping, o doping, gente, eu sei que tem um monte de gente que está me assistindo aqui, esse papo, todo mundo toma, blá, 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 não interessa o que você acha, não me interessa o que você acha. você vai entender o que eu estou falando. Ninguém quer associar o seu nome a doping, porque doping na cabeça de quem não toma é fraude. É fraudar o esporte. Ah, mas todo mundo toma, não interessa, o diretor da Nestlé, o diretor da Volkswagen, ele não toma doping, ele não entende disso, ele sabe que ele lê, quando ele dá um Google em ciclismo, só parece lixo. Aí eu falei, bom, eu, Fernando Blanco, tem 30 anos de lidar com esse assunto chamado marca, imagem, marketing, porque eu trabalhava em banco, trabalhava em seguradoras, que são entidades que são muito criticadas por todo mundo e que investem maciçamente em imagem. Eu aprendi isso. Falei assim, eu acho que eu saberei resgatar a imagem do ciclismo, pegar a marca ciclismo e levar para cima. E aí, o governo vai nos encher de dinheiro? Não. Nunca mais. Nunca mais. De onde virá o dinheiro? Da iniciativa privada. Falei assim, bom, eu acho que no ambiente do ciclismo não tem ninguém que conheça tanto banco e tanta empresa grande como eu. 25 anos diretor e presidente nesse negócio, eu entro em qualquer instituição, direto através de amigo. Então, eu falei assim, pô, eu acho que eu sou um bom candidato. E eu estou, com o perdão do termo, eu estou cagando no poder. Eu já tive poder, já fui importante pra caramba, dei no YouTube entrevista minha na Globo, na Globo News, aos montes. Então, assim, eu não sou vaidoso com essa coisa. Eu não vou lá para ganhar dinheiro, não vou trabalhar de graça. O CBC paga salário, lógico, eu quero trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O próprio Vasconcelos já me disse, olha, você não vai parar em casa, porque a gente trabalha dia e noite, foi ótimo. Eu trabalhava dia e noite em banco, gente. Eu pegava um avião, ia para Amsterdã, na sede do banco, voava a noite inteira, chegava lá, fazia duas reuniões, pegava um de noite e voltava para o Brasil, 15 horas dentro do avião para fazer duas reuniões e voltava de noite. Para Nova York e Miami, fiz 10 vezes isso. Eu tenho um amigo que foi para a Top e voltou. Vida de mercado financeiro, sair do banco às 9 da noite era padrão. e vamos combinar. O banco nunca foi a minha cachaça. Ciclista, ciclismo é a minha cachaça. E tem outra coisa que muitos não entendem direito, mas eu amo o ciclista. E não é porque eu fui ciclista, eu acho o ciclista um tipo, ele merece muito. Ele se sacrifica demais, ele corre riscos demais, ele ganha mal demais. e não tem prestígio. Ele não é visto como um grande atleta. E eu quero mudar isso. Então, eu resolvi, eu acho que eu sei, eu sou um bom candidato. Eu entendo bastante o ciclismo de estrada sem falsa modéstia, acho que todo mundo que me acompanha sabe. Eu entendo bem o ciclismo de pista, até porque eu era um velocista de velódromo, eu tive lá o meu pequeno momento de glória no velódromo da USP. quando eu disputei uma vaga para a Seleção Brasileira de Júnior, estava lá pré-selecionado. Não fui, óbvio, mas estava lá brigando, truco, um brado nas paredes lá do velório. Eu entendo de MTB, rosca. Eu entendo de DMX, rosca. Mas aí tem uma outra característica. Eu sou bom ouvinte. Eu sou bom ouvinte. Eu não sou burro e aprendo rápido. E eu tenho uma característica, porque eu já liderei muita gente. Já liderei muita gente. Eu fui chefe de milhares de pessoas ao longo da minha vida. E quem trabalhou comigo sabe que eu sou um cara que delega. Sabe delegar. Confio nas pessoas, sei avaliar bem as pessoas, me cerco de gente boa e delego. Eu não sou o cara que vai dizer se o pneu da bicicleta de MTB que o agro tem que ser 26, 27, 29, 50. Não me interessa isso. Vou ter um especialista para cuidar disso e vou criar as condições para que esse esporte se desenvolva ainda mais. Mesma coisa o BMX. Mesma coisa o paraciclismo. Quem sou eu para dizer não, vou fazer melhor que o Tubiba, que é o diretor da CDC para o paraciclismo, que o Cláudio Diegues, que o Pia, Armando Restamargo, que são os caras que o Lazarete lá de Brasília também, essa turma do paraciclismo. Ninguém faz melhor que eles. Esses caras são campeões mundiais, medalha olímpica. Quer dizer, meu papel qual é? Arranjar dinheiro para eles. Deixar trabalhar em paz. Dar visibilidade. Dar prestígio para atrair mais dinheiro. Você tem mais prestígio, tem mais dinheiro. É um círculo virtuoso. Qual é o círculo que a gente vem vivendo? O vice... É má notícia em cima de má notícia. Nós temos que reverter isso e comunicar, que é uma coisa que eu me bato com vocês aqui faz tempo. Nós nos comunicamos mal. Eu não vou falar aqui agora para não ser chato, mas nesses últimos dias que a campanha, a minha campanha para a presidência do CDC cresceu, eu só vejo absurdos na parte de comunicação. Vocês, meus amigos que estão vendo aqui, vários com quem eu tenho conversado com vocês nesses últimos dias, vocês pecam na comunicação comigo, comigo, que estou querendo ajudar, não me passam as informações, passam pela metade. E eu pensei, mas por quê? Por quê? Por qualquer motivo, nenhum de vocês foi treinado, ninguém chegou e chacoalhou, eu disse assim, tem que comunicar. Eu vou te dar um manual de como se comunicar. Sabe que na minha plataforma, que eu vou divulgar em breve, tem uma coisa chamada Universidade do Ciclismo? É. Vai ser a nossa EGLE. O Centro Mundial de Ciclismo da UCI, CNC, fica em EGLE, lá na Suíça, e todo mundo fala, ah, vou para o Centro Mundial de Ciclismo, o Renan Quadri, filho do Hernandes, estava lá, os meninos que foram para o ciclo de 2016, foram para a EGLE. Bom, vamos fazer a nossa EGLE. Só que não é um espaço físico luxuoso como o da UCI, mas nós vamos ensinar. Eu e um monte de gente que eu vou trazer para trabalhar de graça no Ciclismo, vai ensinar marketing, vai ensinar treinamento, vai ensinar administração para as equipes, para os organizadores. Nós temos que puxar o nível para cima, em vários campos. gente, assim, eu não sei pedalar como os caras pedalam, muitos de vocês que estão aí me assistindo. Eu não sei organizar corrida, como vocês sabem, mas eu entendo de outras coisas que vão fazer vocês ganharem mais prestígio e depois vão ganhar mais dinheiro. O dinheiro vem depois do prestígio, e antes do prestígio vem trabalho, e trabalhar direito. Não adianta trabalhar muito, porque quem trabalha muito e mal é burro, que puxa a carroça. lembra aquela história do guerreiro que eu escrevi faz uns dois meses atrás? Quero acabar com essa história de ciclismo guerreiro. Guerreiro é bruto. Guerreiro não é inteligente. Guerreiro vai na frente para tomar tiro em guerra. Eu quero um esporte que tenha oficiais, que tenha gente de nível. Ciclismo raiz. Essa é a minha próxima queixa. Onde fica a raiz de uma área? Não é para não, para ver? debaixo da terra. Alguém, alguém admira uma árvore por causa da raiz dela? Você acha o tronco bonito, largo, grosso, fino, colorido? Você gosta mesmo da copa da árvore, da sombra, dos galhos onde saem os frutos, e a raiz. Que bobeira é essa que a gente aprendeu aqui no ciclismo brasileiro? É, ciclismo raiz, ele é guerreiro, esse ciclismo raiz, esquece, raiz fica debaixo da terra. É importante para caramba, porque ele que puxa a seiva da terra para alimentar o resto. Mas ninguém fica rico, famoso, nenhuma árvore é rica, é famosa, não pode dar raiz. Olha, a árvore é feia para cacete, mas tem uma raiz, meu Deus do céu, que raiz, 18 metros de profundidade de raiz. E a copa das folhas? Não tem. É uma árvore pelada, mas ninguém vai querer essa árvore. Então, esse papo de ciclismo raiz, por causa dos Nutella, esquece isso. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro para comer bastante Nutella. Não ficar com raiva do outro que fez o granfongo que paga mil reais, tem um granfongo aí que vai ter três mil reais, parece que é o preço. Dane-se, se o cara é rico, eu quero gastar o dinheiro dele, chegar no helicóptero, não é dele. O que eu quero é fazer que o ciclismo tradicional deixe esse papo de raiz. Eu quero o ciclismo sofisticado, eu quero o ciclismo moturo. Eu quero ver o carro da São Francisco Saúde, da FUNVIC, da Memorial, eu quero uma Mivan linda, adesivada. Um dia teremos ônibus, esse ônibus mesmo, que parece um motorhome da Fórmula 1, que tem as equipes profissionais. é isso. Vamos parar de pensar pequeno. Eu sou guerreiro, o ciclismo raiz. É tudo pobreza. É tudo pobreza. Vamos crescer esse esporte. E eu acho, não tenho dúvida, como é que eu acho, não tenho dúvida, que eu conheço do negócio suficiente para puxar esse esporte para cima. Eu tenho milhões de coisas para falar sobre esse assunto, mas eu não vou falar agora, porque senão, bom, tem dois motivos. Primeiro, eu ainda não comuniquei oficialmente a minha candidatura para os presidentes das federações. E é uma indelicadeza. Eles é que votam. Quer dizer, não só eles. Quem vota no presidente, na chapa que concorre à federação, à confederação, são os 27 presidentes de federações, mas um determinado grupo de ciclistas, que é uma comissão de ciclistas, pelo que eu sei, e um grupo de equipes, que eu também não sei exatamente por que a equipe A vai, a equipe A não vai, quem vota e quem não vota. Ou seja, eu não sei nada. E não estou muito preocupado com isso. Porque a minha campanha, ela vai ser feita aqui com vocês. Nós teremos o Na Roda, às segundas-feiras, onde eu vou falar de ciclismo, de competição, aquela coisa toda. E vai ter um outro programa, que pode ser na quarta ou na quinta, que vai ser o programa do Fernando Blanco na CDC. onde toda semana eu vou tratar de um tema. De um tema ligado ao ciclismo que pode ser usado como plataforma. E nós vamos discutir, porque nós vamos, eu vou pedir para vocês, me mandarem temas para discussão. Coisas que vocês acham erradas, coisas que vocês acham certas, o que pode melhorar, o que tem que mudar. E eu vou estar correndo o Brasil. Eu vou estar correndo o Brasil. eu vou estar falando com todos os presidentes de federação que me receberam. E vou estar falando com vocês nos locais, porque eu vou para Maceió, falar com o presidente da federação alagoana. E vou avisar por aqui, olha, dia 27, eu vou estar lá em Maceió, lá em Maceió, não sei o que. E se Deus quiser, um grupo de vocês, as equipes locais, vão me convidar para um café, para eu fazer uma palestra, para eu explicar o que eu quero fazer no ciclismo, as minhas ideias para o ciclismo regional, para o ciclismo estadual. Gente, falando em bom português, eu estou com um tesão monstruoso com esse negócio. Estou com um tesão monstruoso. Repito, eu não quero poder, porque eu acho isso muito sem graça, eu já tive poder na vida, como já falei, e eu quero ver o ciclismo realmente brilhar. Eu quero organizador de corrida crescendo, se tornando mais profissional, ganhando dinheiro. Eu quero as equipes sólidas. Hoje, quando você contar cinco equipes, é uma dureza, você não encontra. Eu tenho ideia de atrair as marcas de bicicleta para dentro do pelotão, eles só olham para a mountain bike. Tenho ideias muito interessantes para trazer se a Saturno está dentro do ciclismo. E no fim da linha, eu quero o ciclista ganhando mais. Eu quero o ciclista com seguro, com plano de saúde. Eu quero o ciclista sabendo o que ele vai ser depois de ser ciclista. assim, a CBC se mete nisso? Sim. A minha certeza tem isso. Eu quero que o ciclista de 20 anos saiba que a carreira dele vai acabar aos 30 e olhe lá e depois dos 30 ele tem que ir sobreviver na vida. E como é que a gente ajuda esse cara a ser um profissional depois da carreira de ciclista? Eu vou me meter seriamente na questão da segurança pública. Seriamente. Eu acho que é obrigação da CBC pensar na questão dos atropelamentos nas estradas, campanhas de trânsito. Eu acho que a obrigação da CBC é pensar nos assaltos, nas quadrilhas que roubam ciclistas pelo Brasil todo. Eu seria uma pessoa, vocês sabem, eu sou um cara de comunicação. Eu fui diretor comercial de banco, presidente de seguradora, passei a vida falando, falando na televisão, falando... e no ciclismo todo mundo me conhece porque eu falo e escrevo pra caramba. Comigo, todo mundo vai saber o que está acontecendo. Eu sou super transparente. Quando eu fico bravo, eu mudo de cor, ninguém tem dúvida. Comigo não tem conversa esquisita. Gosta, é isso. Não gosta, é isso também. Não tem muita papagaiada. Eu não sou de fazer aquela palavra clássica de política, costura. não tem que costurar, buscar, não vou costurar nada comigo. Nada. Vou mostrar para os presidentes das federações, para as equipes e para os ciclistas que votam, como a vida deles vai ser melhor comigo. Se acreditarem, votem em mim. Se acreditarem, não votam em mim. Não vou oferecer dinheiro para ninguém, não vou prometer coisas que não são possíveis porque a minha plataforma, eu vou mostrar um grupo de ideias e ela vai ser inteirinha discutida ao longo do ano com vocês e com eles das federações porque eu acho que nenhum deles assiste o meu programa. Então, não é que eu tenho ideias mirabolantes que eu vou salvar o ciclismo brasileiro com as minhas ideias mágicas. Eu tenho boas ideias, não tenho dúvida, mas elas podem ser factíveis. Quem vai me ter isso? São vocês e eles. Então, nós vamos discutir, vamos fatiar esse universo do ciclismo que são cinco ciclismos. estrada, pista, mountain bike, BMX e paraciclismo. Se pensarmos em medalhas é o contrário, paraciclismo, mountain bike, são cinco, são cinco fatias. Aí você pensa no plano nacional, no plano regional, no plano das equipes, no plano da organização das corridas, é uma confusão, é gigante esse troço. Para ser presidente de uma confederação, você tem que ter o que se chama de visão holística, que é pegar esse mundão, saber fatiá-lo e organizar. Porque senão se perde. Senão se perde. E todo esse fatiamento vai ser trazido aqui. Eu espero que pessoas do mountain bike e do BMX passem a frequentar esse ambiente nosso aqui. Bom, óbvio, eu vou ter reuniões para todo mundo, reunião presencial, porque eu sou um animal antigo, então eu ainda gosto do contato físico, né? E eu estou agora numa pegada de me movimentar, me movimentar. Amanhã, eu estarei em Santos, no lançamento da equipe memorial de 2020. Lá, eu fui convidada pelo Claudio Diegues, inclusive eu farei uma live de lá, por volta das 14, 15 horas, fiquem ligados aqui no nosso grupo, eu vou lá de Santos, eu vou pegar o Claudio Diegues, vou falar com os ciclistas, vai ser bem legal. E no sábado, eu vou assistir uma corrida de mountain bike, que vai ter aqui em São Roque, eu estou falando de São Roque. No domingo, eu vou para Poços de Caldas acompanhar a prova da Média Paulista, que vai ser o grande prêmio da comarca, a prova ciclística da comarca de Poços de Caldas, e vocês vão me ver muito por aí, muito por aí. Nos outros estados, São Paulo, óbvio, é muito mais fácil, mas nos outros estados eu preciso dos convites. Eu não vou pedir dinheiro para ninguém, mas me convida, mas diz assim, olha, vem aqui, vai ter a corrida tal, aí já aproveita e conversa com o presidente da federação, e tal e coisa. Novamente, eu quero falar com vocês, eu quero falar com a comunidade esportiva, eu quero falar, eu quero que me ajudem fechando um bar, um restaurante, uma sala, e bota a ciclistada lá, bota os caras das equipes, bota o organizador e vamos debater. Transparência, sempre. Eu vou falar muito, e quero ouvir muito. Vocês estão aí na linha cruzada do fogo, na linha de frente, e vocês vão me passar essas informações para que juntos a gente monte um programa de gestão do ciclismo brasileiro que seja, assim, na grande revolução. Repito, meu papel, esse aqui, não é para dar para ninguém, esse é meu. Eu preciso, eu, Fernando, presidente da confederação, vou precisar levantar a imagem do ciclismo, que aí é o presidente falando. Essa é uma grande diferença minha para o José Luiz Vasconcelos, que foi um grande ciclista, um ciclista de seleção brasileira, inclusive, que entende muito do esporte, mas ele é um cara que é o estilo dele, ele é quieto. Eu não, eu sou papagaio, eu falo mesmo. E depois eu vou buscar dinheiro na iniciativa privada e trazer para dentro do esporte, com a nossa imagem recuperada. Portanto, também, não adianta imaginar que em seis meses o ciclismo brasileiro vai virando a vez, porque ninguém vira. Se trouxer o Patrículo Efeito, se trouxer o presidente da UCI, a cadeira de presidente da CBP para ele hoje, vai levar um tempão. Por quê? Porque você tem que mexer na imagem. Você tem que pegar e levar essa imagem que está lá embaixo por causa do doping e suspender. E suspender. Gente, a gente acabou de perder uma medalha do pan-americano por doping. Ficou muito sério, né? Imagina a imagem nossa lá no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu falei com um cara que era presidente do Comitê de Ética e que é candidato a presidente do POB. E tem reunião marcada com ele já. Ou seja, vai ser uma tarefa árdua, porém maravilhosa. Maravilhosa. Tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês para que eu possa ajudar vocês. Nós no Brasil somos mal acostumados a termos alguém do céu trazendo a solução mágica. Isto não existe. Não existe. O Tour de France sou eu o Tour de France que vocês conhecem por causa das greves importantes que tiveram ao longo da sua história. O Europeu não engole quieto, coisa errada. O Brasileiro engole. E eu vou pretendo mostrar para vocês como vocês são importantes. Pedindo, eu quero contribuição. Vamos juntos construir um plano de ação para um grande ciclismo. Federações, ciclistas, equipes, organizadores. Tá bom? Agora, eu vou aproveitar e embalar e falar um negócio que é o seguinte. aquela sessão pergunte a enciclopédia, que um colega nosso, que é o Lourival Paes Neto, amigo nosso aqui do grupo, ele perguntou assim, ciclismo federado, ciclismo de base, equipes, tudo abandonado, ciclismo tá soterrado, o que você acha? Olha só, turma, agora eu já vou emendar. Eu já vou emendar. Se você pensar em ciclismo federado, eu sou um animal do ciclismo federado. Eu tinha um prazer no início do ano pegar uma carteirinha de federação que vocês não fazem ideia. Moleque, no final dos anos 80, eu tinha um prazer em mostrar pra minha mãe, pra namoradinha e tal. Ó, eu tenho carteirinha da federação. Minha primeira carteira de federação foi com 11 anos de idade, Federação Paulista de Hockey sobre Patins. Eu era jogador de hockey aqui no esporte, tem um parco lá e tal. Tipo, patins de roda, né? Não era algo de grama nem de gelo, patins de roda. Eu era goleiro desse troço da seleção paulista e tal. Disse eu era bom, ciclista eu nunca fui. Na de Hockey eu era realmente bom. Olha só, eu sou um animal do ciclismo, do ciclismo de estrada, do ciclismo de pista federado. O nosso ciclismo, desse ciclismo que eu nasci e me criei, ele não para de perder importância, né? Ele perde importância nas provas oficiais, mas que não são federadas. Por que elas são oficiais? Porque elas têm um alvará para funcionar. O cara fechou o autódromo e faz uma corrida lá, perfeitamente oficializada. Ele faz uma, ele fecha um circuito qualquer, não chama a federação, mas ele está autorizado a fazer aquela corrida pelos órgãos públicos. Então, é uma corrida que está oficializada, mas ela não é uma corrida federada. Então, tem ciclismo federado, tem ciclismo não federado, tem ciclismo de rachão, que é o fenômeno mais recente e tem um outro competidor interno do nosso ciclismo de estrada e de pista, que é o próprio mountain bike, que é um primo que funciona melhor que esses outros dois primos. E as provas que são organizadas pelo Brasil, provas de ciclismo de estrada, essas de circuito, elas perdem cada vez mais participantes para o próprio MTB. Por exemplo, na Copa São Paulo, que eu conversava com o Alessandro Genini no final do ano passado, ele perdendo ciclistas as provas espetaculares de bem organizadas, mas são de circuito, são porque cronômetro, não são aquele ciclismo de estrada, aquela coisa de elite, blá blá blá, não, é um ciclismo de domingueira, é um ciclismo de critério, como se chama assim, ele perdendo os caras que vão correr um rachão e que vão correr MTB. Por quê? Porque por algum motivo essas pessoas estão se sentindo mais atraídas, mais sensibilizadas para essas outras modalidades de ciclismo. Ou como diz o Roberto Zanatta, ciclismo, eles chamam o ciclismo de rachão de ciclismo alternativo. Interessante, é uma forma, esse Zanatta é bom de marketing. Às vezes eu soube que ele foi convidado por uma marca de bicicletas, de São Juan, achei interessante isso, não entendi a lógica mercadológica do convite, mas parabéns ao Zanatta que está se fazendo aí, enfim. Mas olha só, olha só, a pergunta do Lourival é assim, tem jeito de recuperar o ciclismo de estrada que a gente conhece e o de pista? Ser federado vale a pena? É essa pergunta na lata. A resposta é a seguinte, vale mais a pena tomar Coca-Cola ou Pepsi-Cola? Vale mais a pena comer um hambúrguer do McDonald's ou comer um jantar no restaurante Fazano, caríssimo aqui de São Paulo? Gente, vale mais comprar um, sei lá, um automóvel, sei lá, um Prisma ou uma Mercedes-Benz? O que acontece é que todo consumidor, todo cliente vai procurar a melhor opção de custo-benefício. Tudo na vida tem um custo e tem um benefício. Simples assim. Simples assim. Vale para corrida de bicicleta, vale para relógio, vale para celular, vale para camisa, vale para tudo. Então, o que acontece hoje, Lourival e amigos, é que o ciclismo que a gente conhece que está acontecendo hoje no estado de São Paulo, pelo menos, mas acho que em boa parte do Brasil, é que a relação custo-benefício está perdendo para a relação custo-benefício de outras modalidades. Por algum motivo, a turma prefere pagar um determinado valor e correr de mountain bike. Prefere pagar um determinado valor e ir em um rachão. Prefere pagar um determinado valor e fazer um ganfondo, fazer uma corrida no circuito que tem por ali. Ou seja, nós vamos ter que estudar juntos, como a gente resgata esse ciclismo de estrada, de pista, nas modalidades que eles são possíveis fazer hoje em dia. O que eu ouvi, e não foi de um, foi de alguns, ciclistas da minha geração, que corremos lado a lado, e que o cara também gostava de receber a carteirinha da federação, o cara reclamar até não poder mais, até não poder mais. Não vale a pena ser federado. Eu pago uma grana, não me dão direito disso, me pedem aquilo, não me avisam da corrida, enfim. Os caras têm um monte de queixa. E eu não vou ficar do lado deles ou ficar do lado dos organizadores. Não vou, porque eu não estou vivendo isso. Eu vou viver a partir de agora, nessa semana. Eu vou estar fazendo quase todas as corridas que eu consigo estar. O que eu posso dizer, e não preciso perguntar para ninguém, ninguém, porque a gente chama isso de constatação empírica. Isto aqui é um celular que eu estou olhando para ele, que eu aperto três botões e ligo e falo. Não preciso perguntar. Eu constatei empiricamente que estou em um telefone celular da marca Samsung. Então, empiricamente, eu também constato que a relação custo-benefício das corridas que a gente tem no mundo da estrada e do velódromo, da pista, são ruins. A relação custo-benefício. Porque esse esporte, essas modalidades estão encolhendo, enquanto que outras estão expandindo. Então, ninguém precisa me dizer. É visual, é numérico. Nós temos é que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Nós temos que tornar essas modalidades mais atrativas. como nós vamos descobrir juntos. Vocês vão me dizer. Tá? Então, gente, é tudo uma questão de marketing. Marketing. É um produto. O produto tem um preço bom. O produto tem uma estética boa, um design bom. A qualidade do produto é boa. A entrega do produto é boa. É isso. Exatamente. Esquece o conteúdo de bicicleta. qualquer serviço, qualquer produto é assim. E uma coisa que eu venho falando, nunca ouvi ninguém falar isso, é que ciclista é cliente da corrida. O organizador de corrida, ele é um fornecedor de um ambiente de competição. De um torneio. De uma copa. como o torneio de verão, como a Copa Maza, como a Copa da Média Paulista, como a Copa São Paulo. Essa turma organiza o estado de São Paulo. Os outros estados devem ter algo parecido, espero. E eu quero saber o que os outros estados estão fazendo. Por favor, me digam, vocês que são de outros estados, quais são as competições regulares que vocês têm. O estado de São Paulo, gente, ele não tem corrido em estrada quase nunca. teve a volta de Guarulhos, que é uma exceção. Mas ninguém, não falta a corrida. Eu falei cinco, não é? Ah, São José dos Campos. Turma de São José dos Campos também. São torneios que duram o ano inteiro. Quase todo domingo tem corrida. Então, dá para correr. Bom, o sujeito não quer correr no volta do quarteirão, uma hora e meia, ele quer correr por três horas. Aí é outra história. A prova de Capela do Alto, do Ale Torres, também é uma prova que ela não, ela é uma prova que não é da federação, mas existe já há vários anos. Ele faz todo ano sagradamente a clássica a 100 quilômetros de Capela do Alto. Mas, novamente, é uma super exceção. Aliás, nunca entendi por que essa prova não é oficina. Federada. Ela não é federada. Então, gente, o ciclismo de base, o ciclismo de base, ele nasce nesses torneios. Nesses torneios. ciclismo de base, ele não nasce em Grão Fondo, ele não nasce na volta ciclística do Paraná, no Tour do Rio. Essas provas são para elite. Não tem volta ciclística para juvenil. Não, e a molecada corre em volta do quarteirão mesmo. Então, assim, quando eu mesmo já fui crítico aos meus amigos que organizam essas provas, porque eu achava eles que não faziam marketing direito, blá, 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 pámamos, eu aprendi, e vou falar se fui grosseiro, e a gente tem conversado bastante, com quase todos. Não com outros, mas com quase todos. Então, hoje eu bato palma para eles, porque se não fossem esses caras, não tinha infantil, não tinha juvenil, não tinha nada. Aliás, não tinha ciclismo, porque se não tem prova grande, não tem a grande, tem que ter a pequena, pelo menos tenha a pequena. Então, nós temos essas corridas todo domingo, quase acontecendo pelo estado de São Paulo. O que eu quero fazer com a CBC, gente, eu estou em um plano super agressivo, super agressivo publicitismo de base. Eu quero padronizar as categorias do Brasil todo, infantil, juvenil, júnior, sub-23, elite, e aí as masters é outra conversa. Mas eu estou preocupado com a base. A base. Depois eu quero criar rankings estaduais e rankings nacionais. Eu quero criar estruturas regionais de acompanhamento e controle da performance da garotada. Depois nós vamos fazer mini seleções, onde nós vamos pegar os melhores de cada região, trazer para São Paulo, para algum lugar central. Podemos pegar essa garotada aos três, por exemplo, um pai junto, lógico. E nós vamos fazer clínicas com esses meninos. Eu quero que eles aprendam de jovens que o doping não presta. Eu quero que eles aprendam de jovens que tem um negócio chamado Tour de France maravilhoso, que ele pode chegar lá. E dá para ganhar dinheiro e mostrar a foto do Felipe Gilberto, o Porsche dele. E aí, eu preciso ouvir palestras, ou seja, pegar 25, 50, sei lá, depende do dinheiro que a gente tiver. Nós vamos fazer uma parte. Aí eu preciso que o Comitê Olímpico Brasileiro entenda que nós não vamos fazer um campeão olímpico com os ciclistas que estão aqui hoje. É triste dizer isso, mas nenhum ciclista júnior brasileiro, é o que eu estou falando, nenhum ciclista júnior brasileiro vai ser campeão olímpico. Porque ele já não está num nível tão elevado para chegar lá. Então, os nossos meninos júlios, eu estou muito feliz que um grupo deles está na Europa, está na Espanha, tem gente de Portugal. Eles vão embora, a gente não fica nem sabendo. Porque, novamente, a comunicação é pavorosa. Pavorosa. Mas o Levi da Mata ficou em quinto lugar no ranking espanhol de júnior. Mas ele ainda não está num patamar de brigar no campeonato mundial de júnior. Entende? Então, é muito difícil que ele se converta no sub-23, no... Aliás, ele é sub-23 já, perdão. Ele já é sub-23. Que ele chegue na elite para ganhar Jogos Olímpicos. Mas essa geração que está aí hoje, graças a Deus, que foi para a Europa e que lá eles vão crescer. Lá eles vão crescer. Eu, na época, eu comentei bastante, enfim, quando o Caio Godói e quando o André Gorr estavam brilhando nas categorias de base aqui, eles foram para a EGRE, eu rezava todo dia, eu até troquei mensagens aqui e ali e tal. Meu, é melhor correr, eu ia dizer isso assim, é melhor correr na quinta divisão do ciclismo da Croácia do que vir para o ciclismo brasileiro. Eu falei isso. E, infelizmente, os dois voltaram. Bom, o André está mantendo a carreira dele, o Caio teve problema lá de dólar. Então, é uma pena. Eu espero que nenhum ciclista nosso que foi para a Europa volte. É melhor sofrer que nem cachorro lá, porque lá você tem chance de ser... Porque, assim, gente, o que adianta você correr com corrida curta, correr com pouca gente, correr em circuitos sem dificuldade? É natural. Você vai treinar menos. Tem tanto doping no Brasil porque os caras ficaram com preguiça de treinar. O Osmar Campesato, que é um dos grandes ciclistas da história do Brasil, era moleque, corria comigo. Outro dia ainda estava até olhando aqui nos meus recortes de jornal, que eu estava conversando com ele sobre vários assuntos, e eu vi que eu cheguei na frente dele umas duas, três corridas lá em Santos, porque ali não era sprinter, eu era rapidinho e tal, em Santos Plano. Qualquer corrida construída, o Campesato era um dos melhores. Osmar Campesato... Nossa, o que eu estou falando? Fugiu agora a coisa que eu estava conversando com ele. Nossa, deu um tilt agora horroroso. Não sou disso, né? Bom, enfim. Então, assim, nós vamos fazer uma estruturação do ciclismo de jovens, do ciclismo de mininada, para chegar a júnior, parrudo. Nós temos que ir para o Campeonato Mundial de Júnior para ganhar medalha. Sub-23, nós temos que ter uma seleção brasileira que vai participar do Tour de Leavenir, da Corrida da Paz, do grande Tour Mundial, porque existe. A Sub-23 compete por seleções, várias voltas no mundo. Assim como tem o World Tour, tem o equivalente para a categoria Sub-23, mas não é por equipe de marca, são por equipes nacionais. Eu quero ver, se Deus quiser, eu vou ver, eu vou fazer acontecer até o final desse meu mandato, que eu vou ganhar, porque eu tenho boas ideias, eu sou decente, eu sou transparente. Nós vamos ver uma equipe brasileira correndo o Tour de Leavenir. Mas são com esses meninos que estão agora, que talvez nem sejam esses, porque daqui a quatro anos, quem tem 18 anos, hoje, já vai estar estourando a idade. Então, a Sub-23, que eu vou colocar no Tour de Leavenir, vai ser um menino que talvez tenha 16 anos hoje. E que não tem um negócio estruturado com essa turma. Então, era isso que eu queria falar. Outra coisa, nesse evento que eu tive, no sábado, eu caí de queixo no chão. Foi um camarada lá, um brasileiro, que foi jogador de beisebol no Brasil, depois foi jogar beisebol em Cuba, foi jogar beisebol na Major League Baseball, ou o contrário, sei lá. É a Major League, a grande liga, de beisebol americana, que gira bilhões de dólares, naquele troço lá. Esse cara veio para o Brasil, e tem uma empresa de marketing esportivo, com quem eu terei contato, para a gente pensar, porque o ciclismo precisa de marketing profissional. Eu conheci lá o superintendente da Superliga de Vôlei. Sabe quanto fatura a Superliga de Vôlei, gente? 9 milhões e 800 mil reais. 9 milhões e 800 mil reais. Grana da TV, grana das empresas que patrocinam. O susto que eu levei, é que a Superliga de Vôlei custa 10 milhões por ano. Fazer aquelas super equipes de vôlei, campeões clímpicos e tal e coisa. Nós vamos ver a nossa Superliga de Vôlei. Anota aí. Já desenhei o bicho. Falta dizer. Não é que a minha ideia... Sempre repito. Eu vou mostrar as minhas ideias, vou ouvir as críticas, e vamos ver como a gente constrói juntos do menor jeito possível. Então, então é isso. Eu tenho coisa pra caramba na cabeça, escrita, e nós vamos debater muito juntos, tá? Conto com vocês. Outra pergunta em ciclopédia foi do nosso Rafael Rodrigues, que está sempre com a gente também. Ele perguntando assim, eu me pergunto, será que algum dia teremos de novo um Ed Merckx, um Marco Pantani, com todo esse movimento de bicicleta, tecnologia e tal, será que... Ele quer dizer o seguinte, o ciclismo parece que está um pouco mecânico demais, tecnológico demais, e os caras de antigamente eram mais emoção. Pois bem, a minha resposta ao Rafael sobre esse assunto é o seguinte, Ed Merckx não adianta nem sonhar. Porque lembra quando eu falei que o ciclismo de hoje é muito diferente do ciclismo dos anos 70, onde eu comecei? Pois é, é na Europa também. O Ed Merckx corria ciclocross, seis dias no velódromo, depois ele ganhava a volta, o giro da Sardênia, em fevereiro, ia ganhar o giro da Lombardia em outubro e ganhava no meio do ano todo. Então, ele ganhou 525 corridas. Corria o ano inteiro. E só ele? Não, todos. O Rick... Todos eles eram a mesma coisa. Corria de dezembro a outubro. Aí tinha um meizinho lá que o cara jogava as pernas pro alto. Isso não existe mais. Então, Ed Merckx não vai surgir. Marco Pantani... Ó, o ciclismo está ficando mais divertido de novo. Ele estava muito chato, está ficando mais divertido. Vejo um Felipe Gilberto, já está deteranão, mas correndo todo tipo de prova o ano inteiro. Aí você vê um Grêmico, Edenepol, aí você vê um Mathieu Van Der Poel e querem correr o ano inteiro também. Em vários tipos de prova. ou seja, nós estamos começando a ver, parece que nós estamos vendo uma nova geração que gosta de vencer corridas, como se dizem na Europa, panache. Vencer com panache. Vencer com panache significa no ataque, não ficar na roda de 20 caras da equipe, depois ganhar um sprint. não ganhar com múltiplos ataques. O Renko acabou de declarar, ontem, acho hoje, que ele é assim, olha, se esperam que eu vou fazer corrida, me segurando, esquece. Eu acho que só tem, o ciclismo só tem sentido com o ataque. Eu atacarei sempre, mas tem 19 anos, vai fazer 20 agora, que eu vou fazer isso. E, óbvio, o cara é meio criado, Ed Merckx, meio que adotou ele também. Então, assim, um pantane, a grande diferença do pantane, da época do pantane, veja bem, o pantane ganhou o Tour de France, e o Giro de Itália, em 98, já faz 21 anos, e pouco, 21 anos e meio. O pantane completaria 50 anos ontem, se eu não estou enganado. Ou seja, era um outro ciclismo. E qual é a diferença do ciclismo do pantane para o ciclismo de hoje em dia? Hoje em dia, você tem essa super equipe, principalmente a Ineus, antiga Sky, que vai para a ponta do pelotão, faz um trem na montanha, e quebra todo mundo. E sobra muito pouca gente. Ou seja, o ataque à distância, como o pantane fazia, atacar na penúltima montanha. Chegada no topo, desce, então você vê, uma montanha, desce, chega no alto da outra montanha. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos? Ataque nos três quilômetros finais da última montanha. Isso acabou. Acabou com o ciclismo. Foi muito chato. Porque você vê, parece que é fácil. Não, lógico que não é fácil. Você aguentar o ritmo da Ineus é um absurdo. O que a Sky fazia, é um absurdo. No tour de 2012, só o Nibali aguentava. Os gregários do Bradley Wiggins destruíam os líderes rivais. O Nibali aguentava, aí quando atacava o Wiggins, ele tomava um segundinho aqui e ali, e o Wiggins meteu o tempo nele no contra-relógio, e assim foi o giro de tour de France daquele ano. Mas, se Deus quiser, nós vamos ter essas equipes um pouco mais balanceadas para que a gente possa ter ataques mais longos. Porque o Pantane, na época do Pantane, você não tinha esse trem ultra-organizado. Quem inventou isso foi o Lance Armstrong, que veio depois do Pantane. O Armstrong botava sete, oito caras da US Postal Service, e depois veio a Skype e copiou o mesmíssimo modelo que é o que nós temos hoje. Se o Pantane corresse hoje, gente, dificilmente ele ia fazer o que ele fez naquela época. Porque ele atacaria. E a Sky, e a Neus, ia ter dois, três, quatro caras para fazer um ritmo na roda dele. Já pensou? O Pantane ataca, tem Frume, tem Graham Thomas, tem Egan Bernal, que a Tóvis, que tinha o Volpoel, que agora mudou. os caras tinham um trem e iam buscar qualquer um. Então, você pega um Pantane na vida, ataca, vão buscar, ataca, vão buscar, ataca, vão chegar uma hora. O cara está moído. Naquela época não era assim. Os líderes ficavam isolados dos seus equipiers, os equipiers já tinham sobrado, os seus gregários já tinham sobrado, aí era líder contra líder. E o líder melhor, ganhava, né? Então, Pantane, eu acho que nós estamos começando a ver, então, só para concluir, ciclistas com mais emoção, ciclistas com mais fúria, mais banache. Só não vejo ciclistas fazendo esses ataques lá de longe. O último que eu me lembro de ter visto, bom, o Bernal fez isso no último Tour de France, foi bonito. Anos atrás, dois, três anos atrás, o nosso Froome fez isso no Giro de Itália, né? Deu aquela cacetada na penúltima montanha, acabou com o Simon Yates e ganhou o Giro de Itália daquele jeito lá, atacando duas montanhas antes. Ou seja, a gente parece que está começando a ver, né? Ed Merckx, jamais, Roger Devaimink, jamais. É isso. Agora, eu vou falar rapidinho, a meta volante, a sessão meta volante, que eu pego alguns assuntos mais leves. Olha só, não é que é leve, é um assunto que é da hora, assim, que eu acabei sendo informado recentemente, né? Domingo agora, 61ª Prova Ciclística da Comarca de Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade turística em Minas Gerais, na fronteira com São Paulo. Tanto é que a prova é organizada pela Média Paulista, que é uma liga, uma associação de ciclismo do Estado de São Paulo em nome de Minas Gerais. Repararam na numerologia? 61ª Edição. Uma prova que está aí desde os anos, sei lá, 50, por aí, impressionante. Ela tem uma virtude maravilhosa, que é, não cobra inscrição. O organizador consegue o patrocínio da Prefeitura, né? Sensacional isso, um quilo de alimento. Eu estarei lá, espero realmente estar lá, eu já falei com a família aqui, nós vamos, quem for lá, me avisa, me procura, enfim, vai ser um prazer conversar com todo mundo. É uma prova num percurso interessante, não é vai e vem, não é vai e vem, é um quarteirãozão gigante de dois quilômetros, curvas rápidas, portanto, é uma prova bastante dinâmica, mas é várias categorias. Novamente, ciclismo para dinamizar o pelotão, ciclismo para revelar talentos, então vai ter desde a garotadinha até a elite, a elite vai pegar uma hora e vinte, é plano, ou seja, elite não vai sair de lá preparado para ganhar o campeonato mundial, mas vai movimentar as pernas e tem premiação em dinheiro, tem medalha, infelizmente, não é do ranking, não entendi porquê, mas não é do ranking, deveria ser do ranking paulista, acho que seria um atrativo a mais. A outra informação da nossa sessão Meta Volante foi do recém-concluído Giro del Sol na Argentina, onde aconteceu a seguinte situação, a CBC foi oficialmente convidada a participar com a seleção brasileira, a CBC não tem recursos e, gentilmente, conversando com a equipe de Ribeirão Preto, a São Francisco de Saúde, fizeram um acordo e o que a CBC fez? Ela deu a licença, licença, o convite de seleção brasileira para a São Francisco. Quem bancou a viagem foi a São Francisco de Saúde, não foi a CBC. E, obviamente, a maioria dos ciclistas que foram, foram da equipe de Ribeirão Preto. Obviamente, com a chancela da CBC, naturalmente. Então, vocês sabem que se a São Francisco de Saúde fosse correr como equipe, teria que pagar uma taxa de 3.500 euros. põe a fortuna, mais de 15 mil reais para correr a competição como equipe. Como teve a chancela de seleção nacional, ela foi pelo convite da CBC. E muita gente pergunta, mas por que deram praia? Foi a única que tinha dinheiro para bancar hotel, para bancar viagem na aérea, não sei o quê. Ah, mas a seleção brasileira não está o fulano, não está o Beltrán. Lógico que não. Ele vai pegar a equipe dele e ainda foi simpático demais de tentar trazer ciclistas que não são da equipe dele. E eu vou até explicar isso agora. Eu soube que eles tentaram, o Marcelo Donabella, tentou trazer o Nicolas Sessler que corre na equipe BH na equipe espanhola, pró-continental, né? Burgos BH. E a equipe não liberou ele. Olha que difícil, né? Seria tão legal ver o Nicolas correndo com a camisa da seleção brasileira nas voltas ciclísticas aqui do nosso continente. Óbvio, ele está nos training camps da equipe dele, uma equipe profissional, profissional mesmo, não deu moleza. Ainda assim, ele trouxe o Vinícius Rangel que corre na equipe do Alejandro Valverde lá em Úrcia, que ele foi para lá com a ajuda do nosso Antônio Carlos Silvestre que ajudou a colocar o menino lá, um grande ciclista da categoria júnior que está correndo, olha só, correndo com os os elites aqui do continente, tremenda experiência para ele. A participação dos brasileiros, olha, ela misturou coisas excelentes e coisas horrorosas, né? Porque teve uma queda pavorosa na segunda etapa, que o pilotão engatou com uma moto ali e caiu um monte de gente. E dessa queda horrorosa, dois dos nossos ciclistas tiveram muito problema, muito problema. Rafael Andriato se cortou todo no rosto, até que eu não falei com ele, mas assim, ele tem uma foto, né? De 50 pontos no rosto, né? É um negócio assim, assustador, deve doer para caramba isso, então tem minha simpatia a ele. E o Nevi da Mata, que é um menino que está andando muito na Espanha, com equipe colocada no ranking espanhol no passado, e também machucou e pelo jeito quebrou aqui a clavícula, né? Tem uma foto dele assim, que é a fratura típica do ciclista profissional. Todo ciclista grande um dia machucou a clavícula, né? Em termos de resultados, o Alessandro Guimarães, conhecido como Indinho, Alessandro Guimarães ficou em terceiro lugar na primeira etapa, estava numa fuga, foi sensacional o resultado dele. Infelizmente, no dia seguinte, ele teve um prego de fome. Eu até postei foto dele e do Mathieu Van der Poel. Ele está em boa companhia, né? Acontece com todo mundo. Já aconteceu com todo mundo, rigorosamente com todo mundo, no mundo do ciclismo profissional europeu que eu acompanho. Eu vi todos os grandes campeões terem um dia de... Porque esquece de comer. Esquece de comer. E aí, nesse post, eu me lembro do Renato Ferraro, o Gilson Rangel, ciclistas fora de série do passado, que falaram assim, numa corrida, em um treino longo, a gente bebe antes de ter sede e come antes de ter fome. Olha que lição linda essa. Você bebe antes de ter sede e come antes de ter fome. Acontece que, às vezes, você está tão pilhado na corrida, você está pulando em roda, você está atacando, ou você sobrou e está se recuperando. Ou seja, tem várias situações de corrida. No Mundial, que o Vanderpoel teve aquele problema, chuva muito forte, terreno nervoso, ele nunca tinha corrido uma prova daquela distância. pensa que é diferente correr três horas, correr sete. Muito diferente do campeonato mundial horroroso do ano passado. Deve ter acontecido isso com o Alessandro. Corrida dinâmica demais, a cabeça não foi, não lembrou. E quem não sabe, saiba que, quando bate o prego de fome, ele não manda aviso. Raras pessoas têm um aviso e ele, quando vem, gente, não adianta. Ele, derruba, cai o disjuntor, como a gente fala. Aí diz assim, não, mas pega, toma um javali. Pega um tubo de proteína, de carboidrato, não interessa. Não volta. Quando cai, não volta. Vai para casa, levanta as pernas e vai se recuperar. É muito interessante isso no corpo humano. Eu já sofri pangaré, mas eu já sofri o meu drama de fome. Osmar Campesato, lembrei uma coisa que ele me falou, ele perguntou assim, já sofreram crise de sede? Eu tive uma mini crise de sede, mas eu estava treinando num lugar que tinha um monte de boteco, parei e tomei uma água. Ele me falou de um treino que eles fizeram, Santo André, ah, lembrei, o que eu ia falar do Osmar Campesato. Antigamente, nós treinávamos muito mais com letragens, muito mais, não tinha estrada para a gente se exibir. Os caras saíam de Santo André e iam em Campinas e voltavam. Santo André até Campinas e voltavam. Uma boçanidade. E iam pela estrada velha, por Jundiaí, que era uma estradinha assim, sobe e desce, cheia de curva, terrível, é uma estradão que nem tem hoje. Então, se treinava que nem de demônio naquela época. E eu acho que isso está faltando no ciclismo. Eu tenho essa impressão. Treina-se muito pouco porque as corridas são curtas aqui no Brasil. Lá fora não. Lá fora a coisa toca diferente. Aí alguém vai dizer mas mudou a tecnologia, agora você não precisa treinar tanto. Não sei. Tenho sérias dúvidas disso. O que os caras andavam no passado com aquelas bicicletas, carroças tão pesadas, com cinco pinhões no cassete, porque treinava que era um desgraçado. Os belgas iam para a beira do mar do norte com aquele vento no inverno açoitando os caras menos cinco, menos dez, os caras treinando em duna, bicicleta no ombro e subiam e desciam as dunas. Porque lá no mar do norte na Bélgica perto de Ostend tem dunas. Meu, o cara estava acostumado a sofrer, gente. Se você faz um treino de uma hora dando tiro, intervalo, não sei o que, está ótimo. Você vai correr quatro horas. Você não está acostumado a ficar com a bundinha quatro horas lá em cima do cilinho. Você não está acostumado. Pode estar com batimento cardíaco, preparada, musculatura bem, glicogênio e tal. É diferente. Eu tenho certeza, na minha opinião, que vai o pêndulo mudar. Nós vamos voltar a treinar mais do que tem na última década. não que vá treinar como se treinava que nem um louco no passado, mas esses treinos de hoje em dia, eles são muito esquisitos. Muito esquisitos. A hora que pegar um sujeito de treino de verdade, não precisa treinar como treinava lá atrás. Taói Pirelli, como treinava Ed Merckx, Fred Martins, Bernard Rinault. Não, não precisa. Mas esse treino que se faz hoje em dia, isso não vai muito longe. Bom, voltando aqui aos nossos meninos brilhantes. Então, o Alessandro foi terceiro numa etapa. No dia seguinte, o Leonardo Finkler ficou em nono e o Vinícius Rangel em décimo. Olha que maravilha. dois garotinhos tendo uma performance dessa. E na Sub-23, olha só, o Vinícius foi quinto colocado na Sub-23. Olha que show. E o Leonardo Finkler foi oitavo também na geral da Sub-23. Eu acho que não tem nada para se comentar, não é? Bom, nós estamos com a equipe desfalcada de dois ciclistas para a volta de San Juan e o Dona Bela já mandou para a CBC e lá a organização de San Juan o nome dos dois ciclistas que ele quer substituir pelos dois que se machucaram. Bom, a organização da prova tem que aprovar a substituição, eu acho que isso não vai ter problema, afinal, acho que está toda a documentação da UCI preparada e aí a CBC vai divulgar, afinal, é a seleção brasileira. Eu já sei quem são os dois, um é da própria equipe, o outro não é da própria equipe, mas são duas férias que eu fiquei muito feliz com as convocações e nesse momento a equipe acabou o giro do sol tem dez dias até a altura de San Juan e eles estão treinando, é bom porque vão treinar, estão aclimatados, eles me, o Marcelo Dona Bela me falou que lá venta muito e está um calor infernal, infernal, interessante isso, ou seja, o corpo sente, é outro tipo de corrida, tem que se esconder no pelotão de um jeito diferente, na lateral, o calor debilita de outra forma e outra coisa, os nossos meninos não estão no pico da forma, os nossos meninos estão mais ou menos como os europeus no início de temporada, os argentinos não, para os argentinos como eles já têm essas provas no calendário deles há tempos, eles já vinham treinando o fundo deles, a base deles se fica lá atrás, então eles estão no pico da forma nesse momento e, bom, eu espero que a garotada ela tenha uma boa performance, no mínimo eles vão aprender muito, estão aprendendo muito, eles vão largar ao lado dos maiores ciclistas do mundo, porque o Tour de San Juan como era o Tour de San Luis, eles têm essa capacidade de atrair feras espetaculares, um dos caras que atrai os europeus é o Giovanni Lombardi, Giovanni Lombardi foi um grande Sprinter, um embalador do Tipolini, é um cara empresário do ciclismo, um grande empresário do ciclismo e traz esse produtor europeu para correr na Argentina, né? Por que não? Por que não? Dar uma paradinha no Brasil logo em seguida do Tour de San Juan ou logo antes do Tour de San Juan e participar de uma prova bonita aqui no Brasil, de dois dias, de um dia, de quatro dias, sei lá eu. é o fim da picada a gente não ter competência, nós brasileiros, eu não estou culpando a CBC, não estou culpando a CBC, mas assim, a gente empresarialmente não consegue se conectar com o Giovanni Lombardi, pegar patrocinador para fazer uma prova legal, botar a Rede Globo ou qualquer outra e viabilizar. Os caras estão aqui do lado, tem gente que faz conexão no Brasil, porque não faz voo direto para Buenos Aires, para no Brasil, para daqui e não desse para fazer, eu já falei, eu vou trazer essa turma do Patrícia da Lefebvre, o OPEC aqui no Brasil, eu não me conformo de não fazer isso nos próximos anos aí. Então, essa é a historinha. O que mais que eu poderia falar para vocês? Eu acho que eu já falei demais, né? Caramba, 21h45, uma hora e 45 falando, né? É isso, gente. Vamos com tudo. Termina por aqui o programa. Eu vou ver os comentários, perguntas que aconteceram e vou responder para todo mundo, como sempre. Obrigado pela participação. Boa semana. Fiquem com Deus. Bons treinos, treinos seguros, tá bom, gente? Obrigado pela participação mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.